Tá aí, Marco Antônio Carvalho Ramos, no Corne Vermelho, representando aí a cidade de Praia Grande, tá aí como técnico ali no Corne, ele é do Rio de Janeiro, vai enfrentar a cidade de São Caetano, o Alex Cardoso, tá aí, Alex Cardoso, tá como técnico aí o Pitu, Ivan de Oliveira, e o Servírio de Oliveira, seu pai, nos Jogos Abertos do Interior da cidade de Botucatu, no ano de 2005, tá aí, Marco Antônio Ramos de Vermelho, Diazul, do Brasília, aí o Alex Cardoso, de São Caetano do Sul, arrumar o Procuro de Cabeça, o árbitro é o Davi, árbitro muito experiente, enérgico, conhecedor profundo aí da Nobre Arte, ele é de Santos, mostrando aqui, ó, vamos lá, vamos lá, São Caetano e nós vamos lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.